O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer, sem apresentar evidências, que a pandemia está chegando ao final e questionou a pressa para acessar a vacina contra a Covid-19. As declarações foram dadas em entrevista ao canal no YouTube do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro, em meio a críticas sobre o plano de vacinação do governo. O Brasil tem mais de 180 mil mortos. A pandemia realmente está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Desde novembro, o país vive um aumento de casos e mortes pela Covid-19. Bolsonaro questionou em diversas ocasiões as vacinas pelos possíveis efeitos colaterais e a gravidade da pandemia. Ele também se opõe ao confinamento pelos efeitos na economia. bleiben um jogo entre eles e fez com a LCon Forever Se 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 Se